Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, meu nome é Itam, já clica no like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, segue estragando a mamãe que é esse que tá aparecendo aí na tela e bora pra mais um vídeo! Oi gente, boa noite! É boa noite? É boa noite né, que o dia tá tão estranho, hoje tá chovendo desde cedo né, não que eu não goste de chuva, eu gosto de chuva, mas tá estranho porque tá escuro né, eu não vi sol hoje aí eu acho que tá de noite, tá de manhã, eu tô perdidinha, mas é de noite, de noite, agora são, não sei que hora que é, mas enfim gente, o Itam já deu os comandos pra vocês aí no começo do vídeo e eu vou dar a mamãe pra ele porque ele tá chorando e eu quero dar a mamãe pra ele pra eu poder tomar um banho, dar um jeito no meu cabelo, dar um jeito nas minhas unhas, dar um jeito na minha vida né vou aproveitar aqui enquanto eu dou mamãe aqui pra ele né, né meu amor, você tá cara da sua mãe desfaz a cara feia porque aí o, 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 aí isso, desfaz a cara de brava, essa cara feia, tira pras pessoas olharem e falarem, sua cara Laine, sua cara gente, hoje é tarde, preparei uma surpresinha, na verdade eu fiz o brigadeiro que vocês tanto pedem pra eu fazer, né, no canal, porque eu falo que o meu brigadeiro é maravilhoso, perfeito, gostoso se vocês fizerem na sua casa vai ficar maravilhoso e eu fiz a receitinha com vocês aqui, gravei e aí eu também fiz uma surpresinha, né, de dia dos namorados que a Doce Capricho mandou pra eu preparar pro meu esposo então eu, esqueci de fazer a introdução e tô aqui, então enquanto eu dou mamãe pro Itam, eu vou soltar pra vocês aí neste momento e depois a gente volta a gente vê vocês bom gente, botei um vídeo pra editar, tô aqui no escritório e queria mostrar um negócio pra vocês, bem legal vocês lembram da surpresa que eu fiz de dia dos namorados pro meu esposo? então, que ele chorou e tudo mais aí a Doce Capricho também mandou pra mim essa caixa aqui que eu vou montar junto com vocês eu vou tentar, né, ela me mandou tutorial pela internet, espero que eu consiga fazer ela mandou ela desmontada porque no envelope saiu mais barato o correio, né, então eu preferi e aí eu vou tentar montar pra poder colocar dois brigadeiros acho que cabe dois brigadeiros que eu vou fazer o brigadeiro também, tá, vai ser uma surpresinha especial nesse vlog e uma coisa que eu ia mostrar pra vocês, que também eles mandaram, eu esqueci de mostrar naquele vídeo além daquele quadro interativo que eu deixo presente pro Jefferson, que ele se emocionou tanto mandaram esse chaveiro aqui, ó, esse chave aqui do meu esposo aí o chaveiro vem também, a nossa música aqui traz pra poder fazer a reprodução o vídeo tá aqui no canal, eu postei lá no Instagram, mas aí eu postei aqui depois pra quem não tem Instagram, tá vai tá aqui nos cards, lindos, chaveiros, eles fazem, produzem só coisa legal, gente, coisa muito criativa então eu vou tentar seguir o tutorial dela aqui pra eu tentar montar essa caixinha, tomara que dê certo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau aqui pra mostrar pra vocês a minha chapinha bem feita, a minha escova, eu sempre prometo que vou fazer, gente, tô achando que tá chegando a hora de eu assumir de vez meu cabelo completamente cacheado, porque eu sou muito preguiçosa pra fazer essas coisas, e acaba que eu nunca faço, eu falo pra vocês que vou fazer e não faço, e é bom até que eu não faço porque fica mal feito, né, então melhor não fazer aquele melhor feito do que mal feito nem sempre funciona pra cabelo, né o mal feito fica feio mas enfim, o que aconteceu, né, eu falei que ia dormir, né, ia dormir de cabelo molhado, mas o Ita foi dormir 3 da manhã, então é, o que aconteceu, né o que aconteceu, que eu peguei e não precisei secar o cabelo o cabelo secou sozinho, a hora que eu fui dormir já não tinha mais cabelo molhado, então foi isso que aconteceu, mas eu quero falar um negócio pra vocês mas antes eu vou ali na cozinha, porque eu tô colocando comigo, ó gente, hoje tá frio, né novidade, ultimamente assim no dia que você acha que vai esquentar, no outro dia chove e esfria, né, eu gosto muito de chuva, mas não gosto de frio e aí eu tô fazendo uma quireira caprichada aqui, ó que cai muito bem no inverno com frango, gente, isso aqui são pedaços de frango e aí tô esquentando o arroz e meu filho já tá chamando ali pra mamar porque hoje eu, gente, hoje eu fiz terapia, então por isso que eu tô assim nos vibes e hoje, essa semana a gente vai começar a tratar a minha questão em relação ao ódio que eu sinto pelo frio, gente, eu sinto um ódio pelo frio que não é normal, não é assim só porque minha rinite ataca, porque criança pequena, ter criança pequena no frio não é fácil, né, gente mas é por conta uma coisa mais emocional, sabe, no frio quando chega o final do dia, final da tarde eu fico deprimida e assim, eu coloco uma relação muito, sabe, de tristeza mesmo do frio, sabe, e aí minha psicóloga pescou algumas coisas que eu falei na sessão e ela falou, opa, aí ela me deu uma atividade pra fazer em relação a isso então essa semana eu vou começar a tratar essa minha raiva do frio, né eu espero que eu tenha bons resultados, porque realmente, gente me prejudica muito toda vez que chega o frio eu fico péssima péssima, minha mão tá gelada nesse momento eu estou irritada também mas enfim, minha neném parece que começou a chorar ali queria contar pra vocês uma coisa muito especial tô aqui no quarto das minhas filhas Mariana e Olivia Oi filha ó, olha que linda que tá meu bebê, gente mostra, a mãe colocou o sobretudo olha que coisa maravilhosa olha lá, gente tá de sobretudo, meu bebê tá de sobretudo só tá voltando a trocar o sapato que não tá ornando com nada, né mas é porque nós não saiu, né a gente vai, eu vou levar a Mariana no médico vou no diólogo e aí Mari, vem aqui vamos tirar foto tem que falar que vai tirar foto pra ficar quieta senão elas não param quieta fica lá, vai lá fazer pose lá na mesa lá perto da mesa vai lá pra mãe tirar foto tá vai lá pra mãe tirar foto mãe, tô lá obrigada depois eu vou desenhar a mamãe coloca aqui, ó coloca esse desenho tá bom? olha lá, gente tá de sobretudo também e tá de crocs mas elas não vão ficar de crocs não vou colocar tênis nelas, gente mas tá a coisa mais linda do mundo das minhas crias não sou Mariana eu sou policial mas policial Mariana gente, tô aqui no quarto das meninas vocês sabem que eu vou pintar, né a gente não pintou ainda porque o Jefferson não não conseguiu ainda pintar o quarto das meninas tava pintando o resto da casa primeiro, né porque a casa era mais superioridade por conta mais superioridade foi ótimo, né era prioridade por conta de que às vezes você recebe tudo bem que eu não tô recebendo visita mas a casa, né o cartão de visita tava todo riscado e olha essas paredes então a gente vai pintar as paredes e eu decidi eu e o Jefferson juntos que a gente vai reformar o quarto das meninas como é que vai ser? vamos comprar um guarda-roupa maior pra poder dar fim na cômoda ou a gente comprar a cômoda junto guarda-roupa maior pra caber todas as coisas a gente vai trocar a cama da Mariana e tô pensando ainda na possibilidade de trocar o berço da Olivia também então vai ser uma mudança total a gente vai reformar o quarto das meninas literalmente vai pintar também eu quero colocar adesivos igual eu fiz no quarto do Ethan que já tem vídeo aqui no canal, né e eu vou compartilhar esse processo todo com vocês não só porque, né pra dar ideia pra vocês mas também porque vocês sabem que eu sempre uso ideias baratas e essas ideias baratas elas ajudam você a economizar né então ela é ineconomia gente, tô gostando muito do marketplace do Facebook, né que é os grupos de usado você compra coisa muito barata lá e eu vim aqui dar mamar pro Ethan porque ele deu uma choradinha pra mamar e aí ele chora e volta a dormir então eu tenho que vir aqui e falar filho, né vamos dormir vamos dormir que hoje eu ia ter pediatra né, meu filho amor oi, gente acabei de mamar a minha bochecha ah, você tá rindo pra Mariana ele tá rindo pra você, filha olha lá sabe por que ele tá rindo pra você? sim porque ele te ama muito porque ele te ama porque ele tá feliz isso você tá rindo pra sua irmã, bebê gente, eu até troquei de roupa o Ethan tá muito sorridente né, meu filho eu vendi minha roupa também eu vendi minha roupa também mandei trocar agora porque a gente vai sair por que vai sair? não vai no médico vai no médico? vai eu não vou no médico bom, gente troquei o Ethan tá a coisa mais linda do mundo tá ali com o pai agora eu vou almoçar só falta eu almoçar olha que delícia isso aqui era, gente todo mundo já comeu menos eu eu tenho que almoçar aqui rapidinho porque a gente vai pra Campo Morão, né tem a consulta da Mariana com o fonoaudiólogo tem a consulta do Ethan com o pediatra e tem o meu retorno pra ver os pontos né, se deu tudo certo se você quer organização vaginal aquele retorno, sabe pra ver se tá tudo certo e aí vou comer aqui rapidinho pra gente poder ir porque a gente não vai só pra isso entendeu a gente vai mais cedo porque o Jefferson sempre aproveita a viagem pra trazer algumas coisas pro restaurante que é lá de Campo Morão então tudo aproveita, né não só pra economizar porque também tá dando pra sair por conta da pandemia então vamos comer, gente tão servido olha aqui imagina o friozinho tá muito propício pra essa comida, né tá maravilhoso fim de expediente concluído com sucesso bom, gente tô aqui em Campo Morão não tenho tempo de fazer maquiagem mas não vou no médico é, a gente vai no médico e assim ai, gente meu coração começa a dar palpitação porque é traumatizante pra mim consulta de puericultura quando você tem um bebê você tem que levar todo mês pra fazer o acompanhamento, né e aí toda vez eles pesam o bebê eles medem o bebê e fazem aquela curva, sabe pra saber se a criança tá crescendo se você tá engordando na medida do que considera um padrão só que temos um problema, gente que eu sou muito complexada com isso porque da Mariana eu passava muito perrengue ela não ganhava peso ela mamava e não ganhava peso ela comia e não ganhava peso ela comia muito bem e não ganhava peso a Olivia eu também passei por esse episódio de ganhar pouco peso mas igual a Mariana assim era sofrido pra mim a Mariana fez exame de sangue enfim, né eu sou muito traumatizada com isso eu tô com muito medo do Ethan não ter ganhado peso gente, tá assim meu coração achei que ia estar me dando um treco sabe parece que tá pulando assim sem parar porque tô chegando perto da clínica e vai ter que pesar o Ethan tô orando pra que ele tenha ganhado peso porque se ele não ganhou peso provavelmente ele vai querer se suplementar enfim ai meu Deus tô preocupada mas enfim vou terminar esse vídeo por aqui porque eu vou começar o outro vlog tá bom espero muito que vocês tenham gostado se você gostou clica no gostei se inscreve aqui no canal tchau oh but I'd rather build you up oh we wanna build you up we wanna build you up don't wanna get you down hey we wanna build you up 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 A CIDADE NO BRASIL